Oi! Eu sou o Gabriel Jovan, do arroba HJTRDi. Esse aqui é um daqueles vídeos do canal. E vamos de meia hora de comprinhas, a louca! Pois é, gente, já fazia um tempinho que eu não trazia um vídeo de comprinhas aqui no canal. E hoje eu comprei quantos reais? R$1.320,00 em produtinhos de make que estão aqui nessa bancada. Olha só, eu vou até gravar mais ou menos pra vocês o que tanto eu comprei. Tudo isso eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, então fica ligado. Ah, gente, que é difícil até caber no frame aqui do vídeo. Mas a gente vai dar uma passada por essas super comprinhas de make baratinha. Tem base, tem cílio postiço, tem paleta de sombra, tem bruma, tem esponja, iluminador. Ah, é tanta coisa, gente! Muito, muito, muito comprinha. Então se você curte esse tipo de vídeo, gosta de vídeos de comprinhas, de novidades de makes baratinhas e quer conferir todos esses produtinhos que eu comprei, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, assim como eu falei pra vocês, eu fiz muita, muita, muita comprinha. Contei mais de 45 itens, mas eu perdi as contas, porque eu não sei contar. Vou explicar pra vocês como é que eu fiz essas compras. Eu fui listando tudo pelo meu celular, conversando com a loja que entrega aqui na minha cidade. E foi tudo por delivery, tá, gente? Gente, eu já higienizei tudo isso aqui com álcool. Se alguém acender um póster aqui, explode tudo. Mas não se preocupem, porque todas essas comprinhas de make já estão devidamente higienizadas. Então, sem corona aqui, tá, meninas? Gente, eu vou começar aleatoriamente aqui, tá? Os primeiros itens que eu comprei foram essas bases mate de alta cobertura da Tracta. Eu amo essas bases aqui. Pra fazer maquiagem em drag é o auge. A cor dessa base aqui é a 04. Antigamente eu usava muito a 02C ou ainda uma 03. E eu comprei a 04 num daqueles vídeos de comprinha passados. Por engano. E acabou que eu amei muito. Na verdade, dá um match muito melhor na minha pele do que a cor 3 e a 2, que eu usava muito. E eu acabei com um tubo inteiro dessa base da Tracta. Então foi por isso que eu comprei logo 3, né? Muito boa pra fazer make artística ou então make drag. Eu paguei R$28,90 em cada uma dessas e vem 40 gramas. Já vou guardar aqui na minha gavetinha de bases. Continuando nesse aspecto de base, eu comprei bases da Dylos. Essas aqui eu nunca testei. Eu não sei por que eu comprei tantas. Mas enfim, eu comprei 5. Se eu não me engano, eu comprei duas cores diferentes, né? Entre essas 5 aqui. Porque eu não sei a minha cor e eu também não conheço essa base. Mas ela é chamada de base ultra cobertura Dylos. Efeito porcelana e poros invisíveis. É uma base matte. Não é o meu acabamento favorito de base. Mas é um acabamento que eu gosto muito de usar. A áudio, né? Eu gosto de um acabamento assim mais glow e mais radiante assim como vocês estão vendo. Aliás, olha o tanto que a minha maquiagem tá linda. E as minhas unhas também. Se vocês quiserem tutorial dessas unhas, comentem aí embaixo. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu comprei essa base aqui da Dylos. Vem 30 gramas em cada uma. E cada uma custou R$32,90. Comprei tanto as mais clarinhas quanto as mais escuras. Porque eu não sei qual é a minha cor, né? Eu ainda vou testar. Vocês querem resenha dessa base, gente? Eu não sei nem se essa base é lançamento. Eu só vi e comprei porque eu fiquei curioso. Então se vocês quiserem saber, né? Áudio, comenta aí embaixo. Chama base ultra cobertura da Dylos. Eu não conhecia ainda. Mas eu acho que não é lançamento também. Essa próxima base já tem resenha aqui no canal. Que é a base matte da Miss Lari. Gente, eu não comprei só a base, tá? Eu tô começando por base. Essa aqui é a última. Que é a base matte da Miss Lari. Enfim, eu comprei as cores 07 e 08. Que são bem distantes da cor número 03. Que era essa aqui que eu já tinha. Mas é porque a cor 03 tinha ficado bem clara pra mim. E pelo menos vendo aqui pela embalagem. Eu acredito que a cor 7 e 8 talvez fiquem mais próximas do meu tom. Então eu já comprei pra ter em estoque. Porque eu gostei dessa base. E também porque ela é de alta cobertura. É baratinha, é vegana. E também já pra descobrir a minha cor, né? Pra ver qual fica melhor. Se é a 7 ou é a 8. Porque a 3 é muito clara pro meu tom de pele. Lembrando que em cada base dessas eu paguei R$17,50, tá? Vamos pra pó. Gente, eu comprei novamente esses pozinhos aqui da Adversa. A primeira vez que eu tinha comprado eles foi em janeiro. Que eu tinha comprado só um, na verdade. E esse pó acabou, tipo, num instante. Porque eu amei, amei, amei esse pó. Eu lembro que assim que eu comprei ele, eu só usava ele. E também o da Playboy, que era aquele tradicionalzinho. Mas, é sério, eu fiquei obcecada. Porque esse pó é muito fininho e ele é muito macio. Fora que ele não é caro. Eu paguei R$14,50 em cada um desses. Ou seja, tipo, menos de R$15. Olha, gente, babadinho. Vem 18 gramas dentro de cada postinho. Eu comprei 3 já porque eu sei que eu adoro esse pó. E é isso aí, né? Chique que o que eu sei que eu gosto, eu compro 3. O que eu não sei ainda, né? Nem testei. Compro 5. Por que que eu sou assim, né, gente, Aldi? Continuando na seção de pós. Eu comprei esses pozinhos aqui da Dapop Cosméticos. Que são chamados pó translúcido solto. Novamente, comprei 3, né? Porque se for bom também, eu já fiz o estoque. Ele é chamado de pó translúcido. Eu comprei os 3 na cor pêssego. Ele foi só R$11,99. Foi bem barato. Eles vêm na embalagem super fofinha e super bonitinha. Rosinha e tal. Vem 16 gramas. Não sei se esse pó aqui é bom, tá? É a primeira vez que eu tô comprando. Ainda não testei. Mas eu vou falando aqui pra vocês no canal, nos próximos dias, que eu vou testando todas essas maquiagens aqui. Esse aqui vem um pouquinho menos de produto em 16 gramas, mas também é mais barato. É R$11,99, assim como eu já falei. Eu acho que vai ficar um tom legal, porque é tipo um amareladinho. Eu gosto de colocar um pó amareladinho aqui no centro do rosto. Ah, e vamos falar de paletas de sombra. Eu vi essas duas paletas aqui, que são a Spotlight Eyeshadow Blue e a Spotlight Eyeshadow Red, ambas da Louis Ancy. Eu achei essas sombras muito bonitas. Há muito e muito tempo atrás mesmo eu já testei sombras da Louis Ancy e eu não gostei. Mas era uma paleta muito antiga e bem simples também. Muitas e muitas marcas baratinhas que eu já testei no passado e não gostei dos produtos. Hoje em dia fabricam produtos que eu gosto. Então eu acho que já é o momento de dar uma segunda chance pras sombras da Louis Ancy ver como elas performam, né? Já que faz tipo assim, sei lá, anos e anos que eu não uso as sombras deles. Mas olha só, a embalagem de ambas são bem bonitinhas. Inclusive vem num encartezinho de envelope, sabe? Olha só, gente, essa aqui é a história de cores de ambas as palestinhas. Eu vou já dar um zoom aí pra vocês verem mais de perto. Inclusive elas vêm com o espelho, né? Assim como vocês estão vendo. Particularmente o espelho não faz a mínima diferença nas sombras quando eu tô usando porque eu não uso espelhos das sombras mesmo. Mas essa aqui é a história da Spotlight Eyeshadow Red da Louis Ancy. Eu achei uma história de cores bem bonitinha. E essa aqui é a história de cores da Spotlight Eyeshadow Blue. Que eu achei muito linda porque vocês sabem que eu sou abstracada com azul, né? Em cada uma dessas paletinhas eu peguei R$27,90. Cada paleta vem com 15 sombras. Então, áudio de R$27,90 por 15 sombras. Vou testar e se for boa vai ser mara, né? Porque as cores são lindas, né? Falta saber se a sombra realmente funciona ou não. Gente, eu comprei um iluminador que tá todo mundo no Instagram falando dele. Eu não conhecia, eu conheci pelo Instagram e na verdade não faz muito tempo. Que é o Playboy Stardust da coleção Cosmos. E o pessoal no Instagram tá falando que esses iluminadores aqui são tudo de bom. Eu ainda não testei, então eu não posso confirmar pra vocês. Mas aparentemente o negócio é babado, brilha muito. Dois deles eu comprei a letra C, que são esses douradinhos. E um deles eu comprei a letra A, que é esse rosadinho. Porque são as cores de iluminador que eu gosto, né? Tanto dourado quanto rosa. Então, tô ansioso pra testar esse iluminador aqui pra vocês. Lembrando que eu paguei R$14,99. Mais uma vez, um produto baratinho. Menos de R$15,00. Lembra que num vídeo de comprinhas meu eu tava obcecado com aquelas esponjinhas da Macrylan? Pois é, gente. Eu abri a minha última, que inclusive é a que eu fiz a minha maquiagem hoje. Então, já tava na hora de eu comprar, né? Comprei mais três. Gente, é sério. Essas esponjinhas de microfibra da Macrylan são absolutamente tudo pra mim. Elas vêm nessa caixinha pequenininha. Mas assim como eu mostrei pra vocês, olha, essa aqui que é uma ousada que eu uso todos os dias. Ela é bem, bem maior, né? Porque você molha ela e ela cresce. E ela é super, super macia. Deixa um acabamento muito lindo na maquiagem. Essas esponjinhas de microfibra tão com tudo. E essa aqui da Macrylan, eu particularmente já testei. Tá super aprovada. Eu já tô na minha terceira esponjinha dessa. Já comprei mais três. Pra deixar aqui em estoque, né? Pra quando rasgar ou quando ficar velha, enfim. Eu já tenho outras porque eu achei mara. Deixa um acabamento lindíssimo, lindíssimo mesmo na maquiagem. Vamos passar pro próximo item, que é essa bruma iluminadora da Face Beautiful. Eu já testei alguns glitters e umas colas de glitter da Face Beautiful. Mas fora isso, eu nunca testei nenhum outro produto de maquiagem deles. Essa aqui é a bruma iluminadora. E ela promete ser fixadora, antioxidante, anti-inflamatória e adstringente. Eu comprei três delas. Não entendi porque que uma delas veio sem a tampinha. Mas tá salada, né gente? Tá lacrada. Hum, kkkk. Eu tenho quase certeza de que ela é uma bruma normal, misturada com um iluminador em pó. E aí quando você joga no rosto, fica aquele brilho. Olha só, fica super, super linda na embalagem. Uau, hoje vamos ver como é que fica no rosto logo? Porque eu sou dessas, gente. Eu compro a maquiagem e já quero testar. Hum, que cheirinho gostoso. Tem cheirinho de melancia. Hum, adorei. Eu paguei R$17,50 em cada uma dessas brumas. Vem 100ml em cada uma. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vivo trazendo aqui no canal um produtinho chamado BT Contour da linha Bruna Tavares. Que é um produto de contorno que, inclusive, eu estou usando hoje. Que é esse aqui na cor Brown Sugar. O meu BT Contour já tá, assim, em situações decadentes. Assim, já tava acabando mesmo. Tava feia a situação. Por isso, eu decidi comprar mais três BT Contours desse. Porque, tipo, esse aqui eu amei demais. É a cor perfeita pra o meu contorno. Eles são pequenininhos, assim, olha. E vem nessas embalagens super fofas de blush. Por isso que o nome é BT Blush Contour, né? Ai, gente, eu acho todas as embalagens de Bruna Tavares a coisa mais linda. Fora que os produtos também são maravilhosos, né? É a mesma cor do outro lá no ciclo que eu comprei. Todos esses novos aqui são na cor Brown Sugar. É literalmente o produto de contorno perfeito pro meu rosto. É fino, é macio. A cor é perfeita pro meu rosto. Pigmenta no tanto certo, sabe, né? Aqueles produtos de contorno que vão manchando o seu rosto. Esse aqui não. Tem como você ir construindo e tal. Eu paguei R$39,90 em cada um desses. Esse produto aqui já não é tão baratinho assim, mas super vale a pena pra mim. Porque é tipo R$40 pelo produto perfeito. Então, já vai pra minha gavetinha de produto pra contorno. Vamos falar de iluminador? Eu sempre falo dos iluminadores da linha Too Glow, da Ruby Rose aqui no canal. E comprei mais quatro. Eu comprei mais duas unidades do Adorable, que é aquele dourado que eu uso muito na minha maquiagem. Inclusive, usei hoje pela última vez. Esse aqui, que também é um Adorable. Olha, não tem mais nem o encarte aqui na tampa de tão acabadinho que já tá. Foi a última vez que eu usei e já tava acabando e era o único que eu tinha. Então, já comprei dois deles. Comprei mais um Pretty, que era a cor que eu já tinha, né? Que tá pela metade aqui, o outro. E agora, eu comprei essa cor aqui chamada Precious. Que eu acho que é um tom de dourado, mas ele puxa um pouco mais escuro assim. Não tenho certeza. Ainda vou testar, né? Então, auge. Cada iluminadorzinho desses aqui foi R$13,99. Então, é um iluminador bom. Ele é solto, é muito pigmentado e também é barato, né? Que é o auge. Se você me segue aqui no canal, você sabe que basicamente a única cola de cílios que eu uso é a Super Strong Hole, da Kiss New York. Comprei três dessas colinhas. Paguei R$24,90 em cada. Eu amo essa cola. Eu acho que super vale a pena. É uma cola ótima, que tem um aplicador fininho. É de super qualidade. Eu ainda tenho algumas colas dessas aqui, tipo, tanto em uso quanto até lacrada também na minha coleção, mas eu comprei só essas três aqui mesmo, dessa vez. Comprei três pincéis para olhos, da Macrylan. Eu realmente preciso aumentar a minha coleção de pincéis, principalmente pincéis para olhos. E eu ainda vou fazer mais compras de pincéis, mas eu comecei por esses aqui. Mas eu comprei esses dois modelinhos aqui, o A10, né? Esses dois, e esse aqui é o A11. Macrylan e Ruby Rose são duas marcas baratinhas que eu gosto pra pincéis. São baratos, as cerdas são de boa qualidade e duram muito bem, pelo menos a maioria dos que eu já testei, desses novos, né? Dois deles são chamados de pincel cônico pra esfumar e um deles é chamado de pincel oval para sombra. E assim como eu suspeitava, as cerdas são extremamente macias. Mas ainda assim, nos próximos vídeos eu vou testando eles nos olhos e vou contando pra vocês o que que eu achei. Eu acho que eu vou gostar desses pincéis. Comprei duas unidades do BT Glow, da Bruna Tavares. Eu tenho um BT Glow na minha coleção, que é esse aqui, que é o Taupe. Eu comprei ele, tipo, já tem mais de um ano, eu acho. Fez um ano recentemente, talvez. E essa aqui é a cor Taupe. Ela é tipo um champanhezinho. Ainda tem, tipo, isso aqui de produto. O BT Glow rende muito na minha mão, porque iluminador líquido não é a minha fórmula favorita. Mas agora eu comprei essas unidades aqui, ambas da mesma cor. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar a diferença olhando assim, mas um do lado do outro vocês vão ver. Esse aqui é o que eu tinha, que era o Taupe. E esses aqui são gold. Ele é bem mais quente, bem mais dourado. Eu acho que eu vou conseguir fazer maquiagens mais expressivas com esses dois aqui. Esse aqui, tipo, ele brilha bastante, mas ele é mais discretinho, sabe? Do que esses dois aqui. Porque esses aqui são um escândalo. E eu paguei... Quanto? Paguei R$42,90 em cada um desses iluminadores líquidos. Eu comprei só os dois dourados, né? O outro aqui eu já tinha. Esmalte é considerado make? Não sei, meninas. Mas comprei na mesma loja. Eu vou incluir aqui no vídeo. Eu comprei esses esmaltes aqui, tanto da Dylos quanto da Vult. Eu sei que esse vídeo aqui é de make, mas o meu canal é de make de unhas, né? Talvez você esteja interessado em saber. Esses aqui vão entrar pra minha coleção, porque, tipo, eu comprei muito esmalte recentemente. Inclusive, eu tenho que organizar minha coleção, porque eu tô ficando louca. Esse aqui se chama Suspiro, que ele é um branquinho meio transparente. Esse aqui se chama Enamorado. Esse se chama Doze Uvas. E esse aqui se chama Para Cima. Enfim, eu amei todas as cores, mas eu tô muito ansiosa pra testar esse roxo e esse magenta aqui. Que eu acho que vão ficar lindos. Os esmaltes, no caso, tem que ir pra gaveta de esmalte, né? Não pra de maquiagem. Gente, é sério. Comenta aí se vocês quiserem um tour pelas minhas makes e também pelos meus esmaltes e tal. Comenta aí embaixo. Eu comprei um negócio que eu não usava desde que eu era criança, que é manteiga de cacau. Gente, eu comprei seis manteigas de cacau da Zanf. Eu não tenho quase nada da Zanf. Eu acho que é uma marca que eu nunca testei muita coisa. Eu já devo ter testado dele, tipo, iluminador, água, thermal. Mas essa vez eu comprei essas manteiguinhas de cacau. Eu paguei R$2,99 em cada um, então foi super baratinho. Tem um surto com protetores labiais, gente. Não me julguem, mas eu sou viciada em protetor labial e tal. Hidratante labial, acho tudo. E comprei esse aqui pra testar. Quando eu era criança, eu usava muita manteiga de cacau. E depois eu comecei a usar hidratante labial, que é um pouquinho diferente. Mas, tipo, no final das contas, hidrata os lábios do mesmo jeito. Acho que minha garganta tá querendo doer de tanto que eu estou falando nesse vídeo. Não sei se vocês lembram, mas no meu último vídeo de comprinhas, eu tinha mostrado uma cartela de cílios da Hello Mini. E eu comprei mais uma de novo, que é essa aqui. Esses cílios aqui que eu tô usando hoje são os meus últimos cílios, gente. A blogueira, quando tá ficando sem cílios, significa que tá na hora de comprar. E esses cílios aqui são exatamente dessa cartela. Não dessa, né? Mas de uma cartela igual a essa. O resto da minha outra cartela inteira já foi embora. Então eu já comprei esse aqui, que vende 10 pares de cílios postiços. Vende desde cílios mais naturalzinhos até cílios mais expressivos. E todos eles são bem diferentes um do outro, então já fica bem legal. E eu paguei o mesmo preço de novo dessa vez, R$43,90. Vamos pra gaveta de cílios. Continuando em cílios, eu mandei uma mensagem pra menina da loja. Falando, olha, traz cartelinhas de cílios. Ela mandou esses cílios aleatoríssimos aqui. Que tem o nome da Huda Beauty na embalagem, mas tipo, isso não é da Huda Beauty. Mas com certeza isso aqui deve ser encomendado de fornecedores de, sei lá, tipo AliExpress, essas coisas. Mas ela trouxe e prestando atenção, eu achei os cílios bem bonitos. Tem dois modelos chamados 1968. Com certeza isso aqui deve vender na 25 de março, gente. Da última vez que eu fui, tinha bastante desses cílios nesse estilo lá. Eles são bem cheinhos, sabe? E bem preenchidinhos, mais ou menos do mesmo tamanho, bem longos, né? Que é como eu gosto. E também tem essa terceira cartela aqui, que ela é mais diferentona. Eu acho que esses aqui vão ser os meus favoritos. Esses cílios aqui, eles têm uns cílios normais e têm uns grandões no meio deles que são bem separados uns dos outros. Isso aqui deve dar um super, super efeito na maquiagem. E eles são diferentes dos outros. Sabendo que os outros são cheios todos do mesmo tamanho, esse aqui tem esses maiorzinhos no meio, igual eu falei pra vocês. Enfim, cada um desses cílios eu paguei R$8,50. E o nome desses dois primeiros que eu mostrei pra vocês é 1968 e esse aqui é 1972. Ah, os de R$8,50 em cada um. Assim como os pincéis, eu tô pensando em encomendar mais cílios postiços. Então se vocês quiserem ver aí, já comenta aí embaixo pra eu gravar vídeo. Vamos pra um surto psicótico total. Eu comprei muito, muito lápis, gente. Eu não vou falar pra vocês todos os modelos e marcas, infelizmente, porque tipo, a gente ia ficar aqui até amanhã, entendeu? E tinha que ser um vídeo específico só de lápis. Mas eu comprei, tipo, aqueles tradicionais, sabe? Tem uns da Louis Ancy que eu amo muito aqui pelo meio. Também tem alguns coloridos, tipo rosa, coral. Tem uns azuis aqui também, marrom, branco. Mas assim, a maioria é preto, que é o lápis que eu mais uso. Mas a maioria foi coisinha, tipo assim, R$2,99, R$3,99, R$1,99. Assim, os mais caros mesmo que tiveram foram os meus favoritos, que são esses aqui da Louis Ancy, que eles custam R$8,99. Eles são aqueles lapisinhos que eu já mostrei pra vocês, que eu gosto bastante. Porque estão muito macios, pigmentam super, sabe? Tem alguns outros aqui que eu ainda não tecei, tipo Fenza, Vivaí, Bela Fêmea. Enfim, gente, muito, muito lápis. E eu só comprei esse tanto de lápis porque eu tenho um pouquinho lápis, sabe? E, tipo, estão tudo pela metade, então estão tudo acabando. Então já comprei vários outros pra eu não ficar sem. Gente, socorro, que a minha gaveta de acessórios pra olhos tava vazia, vazia, vazia. E agora ela já tá, tipo, topada. Eu comprei três cartelas de repositores de borrachinhas pra Curvex. Isso é uma coisa que, na verdade, muita gente não se atenta e continua usando a mesma por muito tempo. Olha só, esse aqui é o meu Curvex. Curvex, ele tem uma borrachinha que eu não vou dar zoom porque ela está suja. Mas se você tirar essa borrachinha aqui, olha, ele fica vazio. E tem como você colocar outra borrachinha nova aqui dentro. Basta você desembalar e colocar ali, apertar e pronto. O seu Curvex vai estar novinho. Muita gente não sabe disso e continua usando a mesma borrachinha suja por muito tempo, o que é anti-higiênico. Não é legal você ficar passando isso perto do seu olho. Ou então muita gente arranca a borrachinha e simplesmente joga fora o Curvex. Gente, você não precisa comprar um Curvex inteiro, novo. Você pode comprar só a borrachinha e continuar usando o seu Curvex aí, belíssima. Até porque essas cartelas são muito baratas. Eu paguei, tipo assim, três reais em cada um e a gente troca, sei lá. Eu geralmente troco meio tipo uma ou duas vezes no mês. E é mais porque eu quero mesmo, nem porque suja tanto assim. Antes dos itens finais, eu vou mostrar pra vocês essas coisas aqui super aleatórias, que são apontadores, gente. Que é tipo bolinha de futebol e bolinha de basquete. Eu achei meio tosco, mas eu precisava de apontadores pra esse tanto de lápis que eu comprei, né, minha filha? Eu vou precisar de muito apontador. E aí eu comprei, tipo, um crebra galho, mas é bom porque ele já junta toda a sujeirinha aqui dentro. E cada um deles foi R$2,99, então, auge, né? Já comprei, mesmo sendo feio, apontando o lápis já tá ótimo. Por fim, vamos falar de paletas de sombra da Ludurana, que é uma marca que eu gosto bastante. Comprei três paletas, duas grandonas e uma pequenininha. E vamos de suspense, né, meus amores? A primeira delas foi essa totalmente nude aqui, cheia de tons terrosos. Eu comprei essa paletinha porque eu uso muito a maquiagem em tons terrosos e sempre eu uso ou a BT Sunflower da Bruna Tavares, ou então a bem basiquinha da Boca Rosa. E eu já tô acabando com essas paletas, então é importante que eu tivesse uma paleta só de tons terrosos. Então eu comprei essa aqui da Ludurana. Porque a Ludurana é uma marca que eu já conheço, que tem uma fórmula que eu gosto, é super barata também. Eu paguei R$26,90 nessa paletinha aqui. E eu sei que super vale a pena a fórmula deles. Hum, temos essas duas paletinhas aqui. Qual será que eu mostro primeiro? Vou mostrar essa aqui. Se você me segue aqui no canal, você sabe que eu já tive uma paleta dessas. Inclusive eu tenho ela aqui até hoje. Gente, a bichinha já passou por muita coisa. A gata é guerreira, entendeu? Ela já precisa se aposentar. Ela já deu o que ela tinha que dar. Ela já serviu o dever dela. Ela não tem mais o que fazer pela gente, entendeu? E a gata precisa partir dessa pra melhor em paz. Porque, gente, já tem tipo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quase sete sombras saltando. Então eu comprei uma novinha. É literalmente a mesma paleta de sombras novamente. Só que se eu usei tanto assim é porque eu gostei, né? Então já decidi comprar de novo pra ter na coleção e tal. Porque, assim como eu falei, gosto muito das sombras da Ludurana. Eu acho, inclusive, que é a marca de paleta de sombras que eu mais tenho paletas. Mas eu paguei R$ 49,90 nessa aqui. E também é o preço da última paleta, que eu também paguei R$ 49,90. E essa aqui eu acho que junta muito as duas paletas. De um lado a gente tem mais tons, assim, terrosos e tal. E do outro a gente tem tons coloridos, mas tons mais quentes. Puxando, assim, pro vermelho, pro laranja e tal. Então são três paletas de sombras que eu vou aproveitar bastante. Mas, vamos ver, eu paguei R$ 26,90 na pequenininha. E paguei R$ 49,90 em cada uma das grandes. Com todos esses itens aqui, eu acho que eu já mostrei tudo de maquiagem e de esmalte pra vocês. As únicas coisas que eu não mostrei foram, tipo assim, dois colares que eu comprei lá na loja. Mas isso não é de maquiagem. Mas, no total, eu gastei R$ 1.320,79. Então é isso. Se você gostou das minhas comprinhas de make baratinhas, já deixa o seu like aí embaixo. Comenta aí quais desses produtos foram os seus favoritos. Comenta quais produtos vocês querem ver resenha aqui no canal. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui a gente fala sobre maquiagem, sobre unhas, cabelos, beleza, enfim, gente, minha vida, tudo que há de bom. Então já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo novo. Inclusive, falando em unha, comenta se vocês querem tutorial dessa unha aqui. Que eu achei uma unha, tipo assim, super básica, apesar de linda, né? Mas muita gente no Instagram e também no TikTok tava perguntando, pedindo tutorial e tal. Então se vocês quiserem, comenta bastante aí. Considerem me seguindo nas minhas redes sociais. Eu sou a ArrobaHJTRD no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu produzo muito conteúdo de maquiagem e de unhas principalmente. Então já corre pra me seguir e não perder nadinha. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.